Você ainda está com uma lição? Porque não está mais rir. Você está com uma lição? Você ainda está com uma lição? Você não está com uma lição? O que? Você não sabe quando você está com o pai? Não está com uma lição? Não está com algo assim? Você está com uma lição? E aí Boa, eu vou fazer um vídeo com quem tinha requecido. Então, eu estou mechando de fazer um vídeo. E aí, eu vou tirar o livro. Eu vou me encerrar! Boa, boa! Vamos, vamos lá, vamos! Firmamos, vamos lá... Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não, não quer que eu teors. Não, não quer que eu teors aqui. Eu sou o aluno de você. Que é esse? Acho que eu teors! Olá, eu vou teors de mim! Então, eu teors de... avi? Não. E o que a gente cha lá, não está. A gente já fica à casa do amor de amor e ele. Em pouca, ele tem um descanso. E o que a gente faz? Respiremos, não vai. E a gente já está em casa. A gente já está em casa. A gente já está em casa. O que a gente está em casa. Isso é um dia em casa. A gente já está em casa. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.